Jovens e velhos Santistas pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, na tarde desta quarta-feira o Santos enfrentou o Corinthians no CT Repeleto e venceu por goleadas 5x2, chegou a estar vencendo por 2x0, permitiu o empate, mas depois no segundo tempo construiu o resultado, porque o time do Corinthians estava nervoso, deu butinado, teve expulsão, né? E o Santos conseguiu esse resultado chegando a 24 pontos e voltando à condição de brigar pela classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da categoria. Eu consegui ver alguns poucos lances da partida, alguns gols eu consegui assistir depois, mas os primeiros minutos do Santos foram de grande intensidade, né? O time do Orlando Ribeiro voltando a apresentar o futebol que a gente estava acostumado, o time tinha decaído muito de produção, né? Agora a pergunta que não quer calar é, o time jogou melhor porque o Miguelito voltou, né? Ou porque a motivação para a partida por ser um clássico foi maior também? E a outra pergunta que fica é, o Miguelito deveria ter descido, ele vai ser aproveitado pelo Carini na sexta-feira contra o Sport, porque jogou na quarta e dá para jogar na sexta-noite sem problema algum. Mas será que ele vai ficar no banco? São perguntas que a gente vai ter respostas em breve. Então eu vou falar rapidamente sobre esta partida, essa vitória do Santos e também sobre as sereinhas, sub-20 feminino do Santos também entrou em campo na tarde desta quarta-feira. Meus amigos, um grande abraço de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quero ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores, então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13997040944, 13997827308. Com esse trabalho também pelo Instagram, arroba Peter Leandro e Dani Haddad. Também em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, arrobaunitar.bif, no WhatsApp, 11987984884, 11987984884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, retirem logo com o meu amigo Marcão ou solicita a comodidade do delivery que entrega na sua casa. Dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Bom, sobre o jogo, o Santos fez 2x0 muito rapidamente, com uma intensidade muito forte. Com o Diego Borges dando um chute cruzado que a bola acabou desviando, matou o goleiro ali do Corinthians. Depois, numa bola colocada para o Vidia Real, jogando mais com o centroavante. Eu cobrava isso até nas primeiras partidas que ele jogou mais aberto. Hoje, o Orlando escolheu deixar o Enzo no banco, o Enzo Monteiro no banco, e colocar o Alejandro Vidia Real como titular. E ele fez o segundo gol do Santos ali. O Santos teve outras oportunidades no primeiro tempo. Poderia ter ampliado a vantagem, mas tomou o primeiro gol. Depois, tomou o empate. Foi para o intervalo com o 2x2. Aliás, no primeiro gol, achei uma falha ali do Vinícius Lira na marcação. Do goleiro do Santos também, na hora de tentar interceptar a bola. O Corinthians chegou ao empate. E no segundo tempo, confesso que só vi realmente depois que já estava 4x2, porque não conseguia acompanhar. Um gol muito bem trabalhado pelo time do Santos, com o Gabriel Bontempo finalizando. O Miguelito batendo o pênalti. E depois, num contra-ataque, o Miguelito dando um passe precioso para o Enzo. Só empurrar para dentro do gol, fazendo ali o 5x2. Mas, chamou a atenção também no final da partida, o Nicola Profeta, que entrou na segunda etapa, ele deu uma de soteudo. Ele pisou na bola num lance na ponta esquerda. A rapaziada do Corinthians ficou brava. Ele pisou, subiu na bola, pisou na bola, como o soteudo fez naquela oportunidade. Deu a bola para o Rodrigo César. O Rodrigo César deu um chapéu no jogador do Corinthians, tomou uma butinada. E o jogador do Corinthians foi expulso. Eu não sei qual vai ser a atitude da diretoria do Santos, do Orlando Ribeiro, da coordenação de futebol, com o Nicola Profeta. Que está chegando agora aqui ao Brasil, que talvez não tenha noção do tamanho desse tipo de provocação. Se vale, se não vale. Se vão achar que está tudo bem. Se vão chamar a atenção do rapaz. Mas é aquela história que muita gente pode carregar isso para frente. Está certo que é um jogo de base, um jogo que foi no CT Rei Pelé. Mas isso pode, lá na frente, trazer algum problema até de revide, digamos, mais violento por parte de adversários com o Nicola Profeta. Este meio campista que o Santos trouxe agora, que pôde ser inscrito na janela de transferências. Aliás, sobre os dois, ele tem mostrado bom futebol. O Alejandro também como centroavante. O vídeo é real. Tenho gostado bastante. E o Miguelito fez uma ótima partida. Distribuindo passes decisivos, batendo pênalti. Enfim, teve outras oportunidades no jogo, atuando como um meia. E o que a gente quer ver é ele jogando com o Carilli como titular. Uma partida em que ele atue como titular, duas ou três, para ter chance de verdade. Eu escrevi um negócio no Twitter. Teve um monte de gente. Ele é ruim. Ele teve chance já. Estou cansado de falar toda hora. Que chance é essa que o moleque joga dez minutos numa partida, vinte na outra? Isso não é chance. Chance é ser titular, jogar cinco partidas seguidas. Como está acontecendo com o Jair. Como aconteceu com o Sherman. Como acontece com o Sherman. Com o Miguelito. É do mesmo jeito. A gente não pode ser tão cruel assim a ponto de sacramentar e vaticinar que o rapaz não tem qualidade. Quando ele sobra na base. Quando ele sobra no time sub-20. E teve propostas para sair. Teve propostas para sair. E optou por ficar no Santos. O Santos também de segurá-lo. É porque os profissionais do futebol entendem que ele é um bom jogador. Mas tem torcedor que acha que realmente ele é ruim. O que eu posso fazer? Eu vejo o jogo. Eu vejo ele dar a passe. Ele fazer gol. Ele driblar. Ele criar jogadas. Mas ele é ruim. Se isso aí é ser ruim. Eu não sei o que quer ser bom. A intensidade e tal. Isso aí é possível adequar. É possível resolver. Então o Santos chegou a vinte e quatro pontos. Claro que depende dos demais resultados da rodada para saber como é que fica na classificação. São oito times que passam para a próxima fase. O Santos joga semana que vem fora de casa contra o Botafogo. Então era importante conquistar esse resultado para ter um pouquinho mais de tranquilidade. Para fechar esse vídeo. Dizer que as sereinhas também jogaram na tarde desta quarta-feira fora de casa contra a Ferroviária. E eu confesso que achava que esse era um resultado favas contadas. Porque elas perderam aqui no domingo em Eurico Mursa na semifinal do Paulista Sub-20 para a Ferroviária por 1x0. Mas lá no finalzinho do jogo um pênalti claríssimo. Arbitragem marcou. O Santos empatou. Fez 1x0. Empatou o agregado por 1x1 e foi para as penalidades. E as meninas bateram muito mal. E não dá nem para cobrar porque a estrutura da base está sendo mexida agora da base feminina. Uma jogadora... Eu não vou nem citar o nome delas aqui para não criar nenhum tipo de constrangimento. Uma goleira defendeu, duas chutaram na lua. Desperdiçaram a chance de ir para a grande final contra o São Paulo. Mas vale destacar que a campanha foi muito positiva. Chegaram à semifinal e por um pris. Não foram a decisão desta competição. Questão de trabalhar fundamentos. De incentivar cada vez mais. De ter um trabalho de infraestrutura melhor para as meninas. Oferecer uma infraestrutura melhor para as meninas. Que elas têm condição sim de crescer e abastecer o time principal no futuro. Tá certo? Falei aqui também o nome da Isatec Informática. Na Senador Feijão 686. Sala 1820. No Blue Office. O site é isatecinformatica.com.br. Telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Isatec também nas redes sociais. Eu peço neste fim de vídeo para você que não é inscrito no canal. Por gentileza se inscreva. Ative as notificações. Deixa o like que também é importante. Se quiser torne-se membro do canal. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau pessoal.